Fala galera, e aqui quem fala é o Vida Goffi, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo galera De primeira vez no canal aqui, CSGO, se você não for inscrito no canal, se inscreva galera, beleza galera E o que eu tenho que falar, porque os vídeos estão saindo cedo galera, porque eu tenho compromisso de tarde galera Então não vai dar pra gravar de tarde, beleza, e hoje não vai ter Shumelabs 3, mas vai ter CSGO Então já se inscreva no canal, e vai demorar um pouco pra carregar aqui, então me fala assim Galera, você pode tá escutando aí uns gritos aí galera, porque tá passando vôlei galera Do Brasil e Itália, final de ouro galera, e então a minha casa toda tá gritando aqui galera Vai boa ou não, se você escutar galera, me desculpa aí, é porque tipo, não dá pra falar alto galera Entendeu galera, então você pode tá escutando alguma coisa, alguém gritando, mas me desculpa mesmo, tá galera Então eu vou no desarme real, então eu já vou no truco, nunca nessa partida Isso aqui é a partida galera, eu tô no desarme galera, tá iniciando a partida aqui galera Tá iniciando a partida, eu não sei quem eu vou ser galera, sei se eu vou ser policial ou bandido né galera Não é bandido né, mas tudo bem galera, eu vou ser terrorista galera, por que terrorista? Eu... não, não vou ser não galera, senão vocês vão me criticar aí, então eu vou ser policial mesmo galera Deixa eu ver se eu gostei, na verdade galera, vamos ver qual eu gostei Vai acabar, tem que esperar acabar a partida galera, então vai ter muita falta nesse jogo Porque tem que esperar terminar a partida e vai demorar galera Voltei galera, eu tô com arminha aqui galera, eu tenho que comprar Ai eu não sei se eu tenho dinheiro, só que galera, eu gosto da K Muito bom com a K, falaram que a K é muito boa, só que é muito difícil de os caras matar né galera E eu tô com a K agora galera, eu vou aumentar o som aqui pra você não escutar nem a minha casa Que tá todo mundo gritando Ok, jogaram uma bomba e eu me ferrei galera, eu quase me ferrei né, quase me ferrei Meu amigo morreu, não Merda, morri agora, eu tenho que esperar a partida acabar Então o que que eu vou fazer galera, eu não vou no desarme não galera Que desarme é desarma a bomba Só que eu não vou nesse daí não galera, porque esse demora muito Então eu vou no mata-mata normal galera Deixa eu achar aqui, deixa eu achar um aqui Deixa eu achar um aqui galera, aqui Ok galera, entrei, mata-mata-burea-a-um Vamos ver se eu sou da polícia ou terrorista galera, com certeza eu vou ser da polícia Porque vocês vão me criticar muito se eu for do negócio lá, como chama galera É terrorista, vocês vão me criticar, escrever no comentário Então eu vou ser policial mesmo galera, porque eu gosto de policial, beleza galera E esse é mata-mata normal, beleza Eu vou ter que ser policial mesmo? Ou não? É galera, eu vou ter que ser, não sei Ok galera, eu vou ser policial aqui Ok galera, ser policial Vai começar aqui, eu vou escolher minha K47 Galera, porque minha K... Vitor, porque K47, Vitor Porque galera, K47 é muito boa Só que alguns falam que é ruim, porque os caras não conseguem atirar Falaram que é muito difícil né, no CSGO E eu sou muito bom com a K galera, eu sou muito mesmo Tipo, eu erro, claro, todo mundo erra aqui Atirar errado, mas galera, eu sou muito bom com a K, beleza Então, pra eu estar trazendo o CSGO aqui no canal Galera, se inscreve no canal, beleza galera Deixa o like mesmo Galera, eu estou trazendo pelo tablet CSGO Mas você vai falar Vitor, não existe CSGO para tablet Existe galera, existe sim Galera, tem CSGO para tablet sim Galera, celular para tablet Celular até que não tem, mas para tablet tem Beleza E tá complicado aqui galera Tá complicado aqui, beleza galera Achar os caras Beleza Achar aqui, o cara aqui O cara aqui, me ferrei Matou não Matou não, amigo Matou não, amigo Matou não, amigo Matou não O ruim galera O bom na verdade O ruim não, matei galera O bom galera Que esse, não O ruim É, o ruim galera O ruim tá O ruim que é muito violento Não é violento Não é violento galera Mas tem gente no meu canal Que não é bebê mais É criança, né galera Tem alguns adultos aí no meu canal Só que tem criança também Galera Eu sei que os pais não deixam Os caras Eles verem esse jogo Mas eu peço Para vocês deixarem ver Mas relaxa Que não é violento Beleza A gente tá protegendo O país Aqui galera Tá Se alguns acham que eu A gente tá matando o policial Não A gente é o A gente é o policial Galera A gente tá protegendo Aqui Tipo aqui, ó Tipo aqui, ó Matei galera Mas galera Não é nem tão violento Assim, galera Não é violento Galera É só Tipo É só Tipo Eu jogo Mas sei lá Eu jogo Mas o meu O forte do meu canal É Minecraft, galera Mas se você deixar Além do like Nesse vídeo Eu posso trazer Muito mais CSGO Galera Muito mesmo Galera Posso trazer muito Desarme Mata-mata Como eu tô trazendo agora Mata-mata Galera Eu posso trazer Muitos 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 Mestos Galera Mas Eu só trago Se vocês deixarem O like Então Vai lá embaixo E aperta No gostei Galera Isso me ajuda Tipo Eu não ganho nada Com isso Mas isso me motiva A trazer mais Galera Beleza Me motiva Me motiva Tipo Se você deixar Like numa série Me motiva A trazer mais a série Entendeu Como isso Isso não é uma série Galera Não é uma série No canal Só que me motiva Vai me motivar A trazer Vai Vai me motivar A trazer Porque eu gosto De jogar esse jogo Só que Eu vou postar No canal Né galera E se vocês Deixarem o like Isso me motiva Mais ainda Eu trazer Galera Ai Ferrou O cara tá parado Aqui mesmo Isso mesmo O cara sumiu O que que é O hacker E galera O Lord Gamer Joga também Galera E ele Ele mata muito Galera Aí os caras Escrevem aqui Hacker 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 E bane ele Dá pra banir Só que eu não sei Se existe hacker Pra isso Galera Só que O Renan mata Tanto Que os caras Fala que ele Usa hacker Aí o Lord Fala pra mim Nossa ele não usa Tipo o Lord Galera Se vocês não sabem É meu irmão Galera Ele não usa hacker Galera Porque Eu não sei nem Se tem hacker Pra isso Né galera Só que tipo Todo mundo fala Que ele usa hacker Né galera Porque o Lord É o Lord Ele é muito bom Nesse jogo Galera Eu também sou bom Né Mas ele mata muito Beleza galera Derrota do policial Eu sou policial Derrota Galera Nossa Mas vai começar Outra partida E galera O negócio já sabe Que eu vou Ser da K Como assim Seleciona a equipe Ok Ok galera Todo mundo O jogo já sabe Que eu vou Com a K Porque Toda hora Eu vou com a K Né galera Então Os caras já sabem Tipo Eu vou toda hora Então ele já seleciona A K Né galera Eu posso mudar Mas eu gosto Da K Galera Eu sou muito bom Com ela Também Eu mato muita gente Eu mato muito Player Na cabeça Beleza galera Eu mato muito Player na cabeça E isso é bom Beleza Pra eu ganhar Um negócio aqui Galera Muito bom E o que Que mais é bom O que Tipo O que que é melhor Aqui no CSGO Galera Tipo É Na verdade Tipo Tem algumas armas Que é boa Só que Essa daqui A K É muito boa mesmo Galera Eu falo muito da K Né galera Mas eu gosto muito da K Beleza E Tipo A K Tipo A gente atira E ela vai levantando Entendeu Então se a gente atirar Na cabeça Tiver atindo na cabeça Do cara Eu Aí tipo Nossa Ele matou Ó galera Eu sou muito bom no Kaká Só que eu tenho que mirar Muito bem Aqui O cara que O cara que Filho da mãe Mano O que que é isso Tem gente por trás Galera Esse vídeo foi longo Galera Porque Tipo Eu gosto muito da Eu gosto muito desse jogo Né galera Então vai acabar Por 10 minutos Ou 12 Que eu gosto muito Beleza galera Então deixa o like Porque eu tô trazendo CSGO no canal Primeira vez Se vocês fizeram mais Cliquem no gostei Eu falo muito Deixa o like Deixa o like galera Porque isso me motiva A trazer mais E me deixa muito feliz Galera Tem gente aqui Tem gente aqui Tem Me matou Filho de uma mãe Ok galera Ó o jogo Ó Eu posso escolher a arma Mas eu não vou escolher Sabe por quê? Já veio o Kaká galera Entendeu Por isso eu gosto muito dela Eu sou muito bom Olha o filho da mãe Cachorro Ele vai vir aqui galera Tenho certeza Só que eu vou ficar quietinho Aqui na minha Filho da mãe tinha dois Galera Filho da mãe Porque eu não esperei Que bosta Lixo Mas tudo bem galera Galera Hoje Segunda Terça Quarta Quinta e sexta Não vai ter vídeo No canal Só que vai Pode ter um vidinho Pelo menos Mas não vai ter aquele vidinho Tipo Vídeo assim É Minecraft Não vai ter Galera Mas deixa o like Deixa o like Beleza Pra eu correr mais rápido Eu ponho a faquinha E as duas armas aqui Só que eu não quero Posso usar até as duas armas Vamos tentar galera Usar as duas armas Porque eu não sou bom galera Não Vamos usar a Kamehama Que eu sou bom Filho da mãe Que raiva Não vi Que bosta Lixo Tá tudo bem galera Tudo bem Tudo bem Estamos perdendo De dezessete E os caras E os caras Estão com Vinte e sete Eu acho que é morte É morte Galera Eles estão matando Mais a gente Que a gente Tá matando eles Mas tudo bem galera Que o cara O cara Agora tá zico O cara chegou Matei na cabeça Galera Matei na cabeça Eu sou operativo Que galera Aqui Porque eu não Eu tenho que fazer e-mail Conta e E aí Pra minha Meu Deus Quanto Mano Tinha três galera Contra eu Contra mim Ok galera Eu morri Claro Mas eu Eu consegui dar uns Três tiros Em um E três tiros No outro Só que não mata Não mata Só Três tiros Galera E tem um cara aqui Tem um cara aqui Tem um cara aqui Vamos ficar quietinho Na nossa Meu amigo matou Ok galera Tem mais um Que tava de sniper E pegou Bem eu galera Bem mim Bem eu Mas tudo bem galera Aqui tô de volta Aqui galera E vamos matar Vamos matar Vamos matar Achar os cara Tem que achar os cara Pra meter bala E o nosso amiguinho Tá parado Ai filho da mãe Onde tem aqui mano Mano Tem gente aqui Tem gente aqui Um monte Um monte Mas tem Puta merda Matou nosso amigo E vai matar ele Mata ele por favor Pra não matar eu Galera Matou meu amigo Matou meu amigo Eu tô ferrado Tem atrás Ah não é meu amigo aqui Tem gente aqui Tem gente aqui Ó Que bosta galera O vídeo vai ficando por aqui Já deixa o seu like aí Beleza Galera Se vocês querem mais Deixa o like aí Então Comente aí Se vocês querem mais Então Calma aí galera Tchau nada Vamos só matar um aí Vamos fazer o que galera O que que é isso Ah nossa Galera Eu já falei tchau Galera Morri Então galera Já deixa o seu like Então Compartilha esse vídeo Se vocês querem mais Deixa o like Então Tchau